Foi durante a noite do domingo em um bar na avenida Getúlio Vargas, no bairro Cristo Rei. A polícia militar foi ao local após várias denúncias por telefone, informando que havia uma briga e aglomerações de pessoas no estabelecimento. Quando as equipes chegaram ao local, perceberam que um homem tentou esconder um revólver em uma das geladeiras. O suspeito foi identificado e encaminhado junto com a arma para a delegacia do município. Ninguém no lugar soube informar o motivo da briga.